O que a gente tem até agora, e é o que vale para Réveillon, e é o que poderá valer para a chegada de fevereiro, janeiro, fevereiro, é a definição que o comitê tomou agora e Réveillon colocou. Os eventos, e aí eu estou falando de eventos, estão limitados a 7.500 pessoas com controle vacinal de 100% das pessoas que estejam nesses espaços. Então, essa é a definição e até onde nós podemos avançar hoje. Muito provavelmente, a definição sobre carnaval não será tomada esse ano. Nós vamos observar o cenário epidemiológico para a tomada de decisão, nós não temos pressa para fazer isso.